Fala, torcida Alvinegra! Primeiro vídeo, primeiro short do ano aqui no canal Mídia Botafoguense. Já se inscreva, já deixa seu like e, claro, seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. O Botafogo, que contratou o goleiro John dos Santos, Botafogo adquiriu 85% dos direitos federativos do jogador, sendo os outros 15%, 15% pertence ao Inter. Gente, gostaram da contratação? Botafogo que já vem paquerando o John desde o ano passado, desde a temporada passada. É, ao meu ver, um excelente reforço para o Alvinegro para essa temporada de 2024. Mas deixa aí nos comentários, eu quero a opinião de vocês.